Antes de assistir os resumos, já deixe o seu like e se inscreva no canal. Capítulo 124, quinta-feira, 26 de setembro. Rogério proibindo a Paula de entrar no seu escritório e no seu quarto. Ela pergunta se ele está certo do que diz, ao ver sua postura decidir ir embora. Cintia pergunta a Vanessa que a Ana Paula vai embora do povoado e é a oportunidade perfeita para a amiga recuperar o amor de Rogério. Por outro lado, Marquinhos renega Rogério e diz que queria ser filho apenas de Ana Paula e não de um monteiro como ele. Enquanto isso, Cintia reage furiosa ao saber que Gustavo e Ana Paula foram para o mesmo povoado. Mais tarde, os dois se encontram e se surpreendem ao se verem.